O Marcão tenta a jogada para o Alex. O Internacional vim com o ataque mais uma vez. Olha o Alex contra o Fábio Bahia. Vem Alex, chamou para a perna esquerda, foi no fundo, jogou a bola para o Adriano. A bola foi na trave e entrou. Gol! Adriano, o número 9 do Internacional, abrindo o placar do Beira-Rio em Porto Alegre. Esta da torcida do Internacional no dia dos pais, o cruzamento do Alex, Adriano. Jogou para o chão, o holo bateu na trave e foi caindo dentro do gol, sem chances para o Arley. O Inter sai na frente em Porto Alegre, Adriano. Internacional 1, foi a 0. Alelu. Internacional 2,, Naileta. Internacional 2, quem? T limitation na trave. Internacional 2, vai para o perfilamento do Brasil. Internacional 2, foi ahlada... Internacional 2, pessoal...